Tá, e faz vídeo trolando o boteco falando que você tá grávida de outro. Como é que é, rapaz? Eita que esse vídeo vai dar muita merda. Mas eu vou fazer até porque o pedido de vocês é uma ordem. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E só quem gosta de mim vai seguir lá no Insta. Me segue lá, vai, por favor. Agora bora pro vídeo. Opa! Boa noite, meu bebê. Você tá bem? Tô. Tô? Tô? Não, 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 não é assim que se fala, Tô. Eu estou bem, minha vida. É assim que se fala. Ai, para de bobeira. Vai cagar no mato então, vambora. Eu preciso te falar uma coisa muito séria, tá? Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio. Que coisa, Tai, que coisa. Ah, é uma coisa aí que eu queria falar faz tempo, só que eu tô com medo. Minha de quê? Sei lá, da sua reação. Então me fale logo, por favor. Você promete pra mim que você não vai ficar bravo? Como que eu vou prometer uma coisa sem saber o que é? É, realmente. Não, ué, você tem que prometer pra mim. Só assim pra eu te contar. Não, fala logo, ué. Você vai saber minha reação depois que você falar, ué. Eu não vou te falar se você não prometer. Ô, Tai, pelo amor, já começou você com essa palhaçada. Não é palhaçada, eu tô falando sério. Tá, Tai, eu vou tentar. Não, tentar não, tem que prometer. Tai, como que eu vou prometer uma coisa se eu não sei o que é? Isso me deixa nervoso. Ué, gente. Tá, 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 eu prometo, eu prometo. Vai, agora fala o que que é. Fala que eu tô começando a ficar ansioso, nervoso e bolado com isso. Vai, calma. É, você sabe que eu andei saindo por aí, né, esses dias. Eu percebi. Acontece que eu conheci um menino e acabou rolando umas outras coisas, entendeu? Que coisa. Você sabe muito bem que tipo de coisa que rolou, né? Eu não sei, eu não tava lá com você, ué. É verdade. Para de fazer de besta. Não, eu não sei o que que é. Vai, vem assim. Foi mais do que beijo, você sabe. Sério mesmo? Tô falando sério. Eu tava se sentindo muito enjoo, daí eu fui na farmácia. Ah, não. Não, não, não. Não. Deixa eu terminar de falar? Não, você tá brincando não, né? Eu não tô brincando. Pra que que eu vou brincar com coisa séria? Termina, Thay. Fala. Acontece que eu fui fazer o teste e deu positivo. Se fodeu. Nem brincando, nem ferrando isso, mano, não. Eu tô falando sério. Tá, você sabe que isso não é coisa que se brinca, tá? Não, é. Olha aqui, você prometeu que não ia ficar bravo. Mas você tá falando sério? Você sabe que isso não é coisa que se brinca, não, Thay? Eu tô falando sério, eu juro. Desde quando você tá assim? Já faz duas semanas. E você só foi me falar isso agora? Agora que eu criei coragem pra te contar. Mas você contou pelo menos pro corno? Eu contei, ué. E aí? Ele falou que não vai assumir. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Agora você que vai ter que assumir. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Quê? É, eu tô falando sério. Não, isso aí sem problemas. Isso aí não esquenta a cabeça, não. Que fofinho. Mesmo você não sendo o pai, você vai assumir? Qual o problema? Nem, ué. Tem problema nisso? Só tô te perguntando. Mas me passa o contato desse cara, mano. Eu não vou passar. Eu não vou passar. Vai sim, porque eu tenho que falar as verdades com ele. Eu não vou passar. Vai sim. Eu descubro? Tudo bem, ué. Descobre. Eu descubro e você vai ver. O que eu vou fazer com esse cara? Caralho, o maluco é bravo. Mas você vai assumir mesmo? Qual o problema? E a distância? Eu vou pra aí, arrumo um trabalho aí, ué. Você tem certeza disso? Tenho. Eu me sentiria mal em deixar uma criança no mundo assim. Porque isso é ruim, mano. Ruim. Muito ruim. É verdade. Mas por que você assumiria um filho que nem é seu? Porque eu sei como é que é. Eu era uma criança crescer assim. E você me perdoa por ter feito isso? Você foi bem cabeça dura. Pra ser bem sincero, você foi burra. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Mas como? Já não tem como voltar atrás do que fez, né? E a merda já tá feita? Então. Mas eu vou falar as merdas com esse cara, tá? Eu não vou te passar o contato dele. Não quero saber. Eu descubro aí. Eu não vou te passar o contato até porque ele não existe, né? Oi! O quê? Ele não existe. Como é que é? Como assim? Ah, não. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito que você brincou com isso, não. Ué! Já cansei de falar que isso não é brincadeira que se faz. Isso, meu filho, que nem é seu. Mano, mas... Velho, mas isso aí não é brincadeira que se faz, não, mano. É sério, mano. Eu fiquei nervoso de verdade aqui, tá? Você tá rindo? Eu desde o início falei, mano. Mano, isso não é coisa que se brinca. E você insistiu em brincar com isso. Pois eu brinco. Pois eu brinco? Pois eu brinco. Isso e isso. Ai, que viagem é essa, velho? Gente, o coitado do Boteco realmente acreditou que eu tava grávida de outro. Eu fiquei com muita pena dele nessa trollagem. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, né? Deixa seu like aí. Não se esquece de me seguir lá no Insta. E qualquer ideia de vídeo ou de trollagem é só deixar aí nos comentários. Até o próximo vídeo.